Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars e hoje eu estarei falando pra vocês como eu consegui colocar a Pan na classe 25 minha segunda Brawl aí nessa classe verde, né? O primeiro foi o Leon, já trouxe um vídeo pra vocês queria apenas comunicar a vocês que infelizmente eu não poderia trazer nenhum vídeo de abertura de caixas em busca da Colette, tá bom? Porque eu gravei o vídeo, fiz tudo certinho, mas na hora de editar ele sumiu não sei como, eu fiquei muito irritado, mas acontece, né? Então bora lá pro vídeo Então vamos lá galera, eu vou mostrar pra vocês como eu consegui chegar com essa Brawl na classe 25 diferentemente do Leon, que eu subi no modo combate, com a Pan foi no Pique Gema, tá? Eu cheguei ela nessa classe no Pique Gema, jogando aí de mid, procurando jogar as partidas como mid, na verdade né? E eu joguei no aleatório, então algumas vezes não dava pra fazer essa função porque alguns Brawlers pegavam alguma gema ou outra, né? Mas no geral eu tentei fazer essa função eu considerava esse mapa muito bom pra ela e tanto é que eu consegui chegar nesse nível que assim, não é tão difícil assim, mas quando a gente joga no aleatório se torna um pouquinho difícil sim ou quando a gente não tem muita gente pra jogar, como eu falo pra vocês eu não tenho muito com quem jogar, só tenho um amigo realmente que joga comigo, né? e eu procuro muita ajuda dele pra gente tá upando nossos Brawlers na verdade, a Pan, ela não tá completamente full nessa minha conta, tá? eu tenho o poder estrela dela, que é o que dá dano no adversário, 500 de dano por segundo porém, eu não tenho nenhum acessório dela, nenhum outro poder estrela dela por isso vocês não vão ver aí eu curando meus companheiros com o poder estrela no caso porque eu não tinha esse poder estrela, tá? e eu procurava sempre colocar minha torreta de cura no mesmo canto que é bem ali no cantinho, vocês vão ver nas partidas que eu sempre procuro colocar ali naquele cantinho, porque vai ficar protegido do tiro das snipers principalmente da Piper, da Bea, né? ou eu colocava quando algum Brawler avançava sobre mim e tentava usar isso como uma barreira você viu que a Shelly foi de alto tiro aí e ela acabou atirando na torreta e não em mim talvez ela tivesse matado se tivesse mirado, né? e não tivesse ido no alto tiro mas eu entendo aí que ela foi realmente pela pressa, né? prefiro a agilidade do que a precisão e isso acabou atrapalhando ela bom galera, você que nunca chegou à classe 25 com um Brawler, né? você pode se perguntar, Matheus, como é que chega? pra ser sério com vocês, eu nunca tinha tentado chegar a essa classe 25 com nenhum Brawler, né? sendo que eu comecei a crescer um pouco, troféus, né? eu comecei a avançar, quantidade de troféus e hoje eu tô com cerca de 22 mil troféus e eu tô vendo a necessidade de colocar meus Brawlers na classe 25 até porque eu acho bonito colocar numa classe verde, né? vai ficar um pouquinho mais enfeitado minha conta meu troféu vai ser um pouquinho mais pra frente nesse momento eu vacilei, eu preciso dizer também que eu errava em alguns momentos eu errei, errei feio, né? aí ela vai matar um pouco, eu matei ela eu não queria na verdade ter pego essas gemas, não deveria eu deveria ter avançado no Mr. P mas acabei pegando e deu tudo certo aí mas enfim, galera eu tô começando a colocar meus Brawlers no ranking 25, né? classe 25, eu acho que fica mais bonito os Brawlers eu acho que é algo a mais, um acréscimo aí e é bom a gente tá colocando também porque é algo que não se perde, não muda, né? não é como os troféus que a gente vai perdendo tão rápido a gente acaba perdendo, mas sempre fica ali como questão de status mesmo e de beleza, na minha opinião deixar aí todos os Brawlers classe 25 como vocês podem ver aí, colocou aí no aleatório, né? eu joguei duas partidas com o mesmo pouco eu não sei se essa partida é com o mesmo pouco mas eu joguei duas vezes com o Dexter aí ele jogou muito bem e no aleatório realmente a gente tem essa questão às vezes a gente vai pegar um cara que joga muito bem e às vezes vai pegar um cara que só faz besteira né? principalmente quando a gente tá jogando com o Morsi na nossa equipe o Morsi na minha opinião é um Brawler que as pessoas ou jogam muito bem ou jogam muito mal mesmo de forma que atrapalha toda a sua equipe o Pouco foi muito importante nas duas partidas o Dexter, não conheço ele, foi no aleatório como eu falei pra vocês mas ele foi muito importante nas duas partidas que eu venci eu coloquei uma no vídeo e a outra eu creio que não tá porque na verdade como vocês viram ali o pano de fundo que é da temporada passada do partido de batalha porque na verdade eu consegui chegar a pano nessa classe tá com tempinho já foi na temporada passada do caminho de troféu ou seja, faz mais de uma semana que eu consegui porém eu acabei focando muito nessa nova atualização na nova Brawler e acabei não postando esse vídeo então eu vou dar apenas algumas dicas aí falar um pouquinho, comentar como eu consegui chegar a essa classe você vê aí, novamente a gente conseguiu dominar bem o meio a questão toda ali era realmente dominar aquele meio a pano tem um ótimo controle ali de área porque o seu ataque, além de ser longo ele também se espalha um pouco, né e é o que na minha opinião atrapalha os adversários você vê aí mais uma vitória aí com o corpo e com mortes vamos lá pra terceira partida mais uma vez com o corpo e dessa vez com a pipe esse Dexter aí eu lembro que ele jogou muito bem nas partidas essa aí se eu não me engano já era a segunda partida que eu fazia com ele ele ficava sempre me curando ali e ele sabia que eu tinha que fazer essa função de mida ele jogou muito bem nessa questão também eu aprendi a entender a minha função é o que eu procurar fazer eu procurar colocar pressão é exatamente aí galera que eu falei pra você se eu procurar colocar torreta porque você vai ver que onde tá essa torreta ela tá protegida tanto da pipe né como também ela tá ajudando ali a minha pipe que tá ali no canto que na verdade ela também tem essa função de midi né mas acredito que a pan aí ela pode cumprir uma função muito boa dependendo da composição adversária é até melhor com um midi aí nesse mapa tá eu sei que esse mapa aí é mais pra sniper com um midi né você pode jogar com a pipe pode jogar com a beia apesar que eu acho que a pipe é mais forte nesse mapa especificamente né eu acho que esse mapa é mais pra pipe ela já vai quebrar aí tá vendo ela vai tentar tirar essa proteção mas aí nesse momento vou usar muito essa minha torreta aí mais como barreira é como proteção realmente não sei se eu vou colocar ali no canto mas tá vendo aí ó mais uma vez um pouco me curando né e agradecendo aí com um sorriso né a gente na verdade conseguiu dominar essa partida né ele jogou muito bem e eu consegui jogar também bem o que acontece galera quando a gente tá jogando um aleatório o que complica é porque algumas vezes a gente vai jogar mal acabar vacilando errando né e se a gente pegar uma composição ruim ou pessoas que não jogam tão bem a gente vai acabar se quebrando né vamos lá então pra ter a quarta e última partida na verdade dessa vez com o Sandy e com o Bolt galera vamos lá mais uma vez com uma pipe e dessa vez uma pan na equipe adversária tem uma pene também essa composição aí que a gente enfrentou era uma composição muito boa e o que eu falo pra vocês com relação ó já me matou é o que eu falo pra vocês com relação a você conseguir chegar nesses níveis de troféus com um Brawler é que você precisa ter muita paciência nesse modo pique gema você precisa entender bem a hora que você vai avançar a hora que você deve recuar a hora que você não tem como ir em cima de uma gema né porque muitas vezes você vê aí o Bolt com raiva porque o Sandy realmente tava vacinando tava indo pra cima com tudo né a gente vê ele cometendo alguns erros e isso acaba atrapalhando aqui porque a morte de um companheiro acaba atrapalhando os outros porque fica dois contra um ou fica três contra dois e isso galera atrapalha demais em alguns momentos a gente precisa avançar e não vai poder avançar porque tem poucas pessoas mas você vai ver que no final da partida a jogada do Sandy também vai ser fundamental pra gente poder ganhar essa partida tá por isso que eu falo pra vocês que o pique gema é um modo que você precisa ter muita paciência nesse momento aí eu entendi que eu não poderia estar pegando essas gemas porque eu ia precisar avançar tá eu vi que o Sandy avançando tava fazendo muita besteira então não poderia avançar com gemas não poderia estar arriscando das gemas para a equipe adversária você vê que nesse momento eles estão com oito gemas e tem duas gemas ali no meio né nasceu outra de novo e eles mataram eu não sei se agora é agora que eu vou pegar essas gemas e vou recuar de novo que eu não posso ficar aí né 6 acabei pegando 6 gemas né e tem ali eles estão com controle total da partida na verdade galera a partir tá na mão dele mas enfim aí o coach matou a Piper e é esse momento que a gente procura avançar que a gente vai conseguir aí ó você a gente vai matar a pene e vai ficar ali a pan eu não sei se nesse momento que o é já o Sandy vai chegar e a gente vai acabar vencendo essa partida virando né na verdade você viu tava 98 a 2 a gente conseguiu aí ó empatar vou pegar e vou recuar agora o Sandy vai agora matar eles né você vê aí eu peguei e é nesse momento algumas vezes as pessoas se desesperam aí tá contando o tempo a gente tem que avançar não galera não é assim precisa ir com muita cautela porque senão aí o que for o coach ele conseguiu matar e o morteiro da pene na verdade me matou né foi nesse momento que eu vacilei e agora ele vai matar e agora é GG galera já era a gente conseguiu essa vitória aí eu vou dizer para vocês não foi fácil não tá pensando pela questão da aleatória se torna muito complicada porque às vezes você tá por uma vitória né aconteceu muito isso tá por uma vitória para conseguir de repente eu perdi a uma aí quando eu perdi eu saia eu tava perdendo um monte e me estressava mas enfim se você quer chegar a esse nível com Brawler você vai precisar realmente se dedicar e focar nele durante aquele dia que você vê que o mapa é bom tá certo aí você vê que as partes na verdade que eu coloquei é no replay foram muito aleatórias porque eu fui pegando as melhores partidas na minha opinião né mas você vê aí como dá para enxergar assim mesmo no aleatório a essa classe 25 então é isso aí galera tá aí mais um Brawler nessa classe agora eu vou me me dedicar para colocar outros e futuramente colocar na classe 1000 alguns deles tá bom eu queria pedir mais uma vez perdão a você por não trazer o vídeo abrindo caixa e tentando ganhar a colite de qualquer forma não consegui ganhar ela tá eu juntei cerca de 60 a 70 caixas na minha conta secundária e nessa minha conta primária tinha cerca de 26 caixas grandes e tinha um mega caixa também acho que eu abri duas mega caixas uma quantidade boas até de caixa não tão grande até porque eu havia me esquecido de juntar mais enfim acabei não ganhando e eu não vou trazer esse conteúdo infelizmente fiquei muito chateado porque não salvou o vídeo pela primeira vez meu celular me deixou na mão é porque eu faço tudo pelo celular mas enfim galera esse foi o vídeo espero que você tenha curtido esse conteúdo por isso eu queria pedir a você que deixe o seu like caso seja novo aqui no canal se inscreve no canal e ative o sininho notificações para não perder mais nenhum vídeo mais uma vez eu gostaria de lembrar quando a gente chegar meus inscritos eu estarei sorteando um passe de batalha para você tá bom se você quer que eu continue colocando produtos na classe 25 e trazendo essa série aqui deixando os comentários galera se você gosta desse conteúdo porque eu vou continuar subindo meus braus né e deixa aí também cobrou eu sei gostaria de ver na classe 25 da minha conta tá quase quase for então isso me ajuda muito a subir eles mais rapidamente com mais facilidade né gostei de agradecer a você pelo seu apoio muito obrigado até até o próximo vídeo valeu